Vem a jogada e fez o corte. Olha que linda bola enfiada. E olha que golaço com o goleiro. Ele viu o goleiro saindo com pouco de cima. Golaço cai. Ele teve calma e categoria na hora de bater na bola. Matou o goleiro. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.